Um dos problemas mais comuns de quem começa a fazer o pilates ou até mesmo outros exercícios é justamente a dificuldade em fazer um abdominal corretamente. Uns tensionam demais o pescoço, outros acabam sentindo dores nas costas, nas lombares e a grande maioria das pessoas sente que o seu corpo simplesmente não vai. Então hoje eu vou te mostrar algumas alternativas, algumas opções de exercícios que fortalecem os seus abdominais, mas sem que você precise fazer aquelas flexões intermináveis de tronco que muitas vezes só te deixam mais doloridos e com o abdômen com certeza não trabalhado. Para isso é importantíssimo que a gente lembre que toda essa região abdominal é formada por muito mais músculos do que apenas os reto-abdominais, que são os mais famosos, os mais conhecidos, porque são o que o pessoal mais fala quando quer ficar com a barriga trincada, aparecer lá os quadradinhos na barriga. Além dessa musculatura mais lateral do nosso abdômen, os oblicos, que são fundamentais, importantíssimos também para dar mais estrutura para o nosso corpo, para o nosso tronco, ajudar a manter a nossa postura, principalmente quem tem escoliose, trabalhar essas laterais do seu corpo. Mas nós temos também o transverso, que é uma musculatura bem mais profunda e que ela ajuda principalmente na sustentação do nosso corpo. Ela é uma musculatura muito maior, que abrange basicamente toda essa nossa cavidade abdominal e ela é a principal responsável por esse movimento de resistência do tronco. Então se você está falando em postura principalmente, trabalhar esse músculo é muito mais importante talvez do que os seus reto-abdominais. Só que esses exercícios, eles não são tão comuns, eles não são tão conhecidos quanto esses justamente de flexão do tronco, de fazer esses exercícios que focam mais essa parte, essa porção mais anterior do nosso abdômen. E é por isso, além dessa dificuldade que a grande maioria das pessoas tem de fazer um abdominal corretamente, que eu vou te mostrar 5 opções de exercícios que você vai estar fortalecendo toda a sua região abdominal, mas sem que pareça realmente que você está fazendo um abdominal. Vamos lá? Para início de conversa, a gente vai começar respirando. Não só porque no pilates a respiração, essa concentração, trazer essa consciência para o seu movimento é importante, mas porque a respiração em si já é uma excelente maneira de você iniciar a ativação do seu abdômen. Isso porque quando você realiza a expiração, quando você solta o ar, você contrai esse diafragma, esse músculo principal da sua respiração. E juntamente com isso, você pode complementar esse movimento fazendo a contração da musculatura abdominal, principalmente aquela musculatura mais profunda que eu falei, que é a do transverso do abdômen. E para ter essa sensação, é claro que é treino. Você tem que treinar a sua respiração. Mas você vai sentir basicamente que quando você solta o ar, você está tensionando. É como se você estivesse apertando uma cinta aqui no seu abdômen. Mas você não está encolhendo ela, você não está puxando o seu umbigo lá para dentro em direção às suas costas. Você está contraindo, trazendo a intenção das suas forças em direção ao seu umbigo. Sempre em direção ao centro. E isso vem desde os músculos mais inferiores, saindo lá do seu osso público, até essas musculaturas mais laterais e daqui partindo das suas costelas também. Tudo isso vai se unir aqui no centro em direção ao seu umbigo, ok? Então, posicione as suas mãos aqui nas suas últimas costelas. E quando você inspirar, você vai perceber que a sua caixa torácica se expande. E quando você expirar, você imagina que além de soltar o ar, você está apertando uma cinta aqui. Toda essa região abdominal, trazendo a intenção da sua força para o centro, ok? Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Última vez. Expira. Perfeito. Você sente que o seu abdômen fica um pouco mais enrijecido? Isso é a contração dessas musculaturas mais profundas. E se você não sente, não se preocupe. É treino. Tem que praticar realmente. Por isso que em todas as aulas da minha plataforma, onde eu te ensino a fazer pilates em casa, a gente sempre inicia com a respiração. Para que você possa treinar e adquirir cada vez mais consciência corporal nessa região. Com os pés firmes no chão, joelhos flexionados nesse alinhamento aqui do seu quadril. Agora você vai simplesmente esticar os seus braços para frente e inclinar o seu tronco para trás e retorna para frente. Tenha em mente que nesse exercício a sua coluna deve estar alinhada, reta. Então, certifique-se de estar novamente aqui em cima dos seus isquios. Cresça o seu tronco lá em direção ao teto. Sente aquela cordinha puxando a sua cabeça sempre para cima. Relaxe os seus ombros. Não deixe ele perto das suas orelhas. Ativa aqui as suas escápulas. Traz os seus braços na frente com cotovelos esticados na altura dos seus ombros. Então, incline para trás o máximo que você conseguir, que você sinta que está ativando, que o seu abdômen está contraído, mas não que você está se tremendo inteiro, que você foi além da conta, além do que o seu corpo consegue suportar, ok? E daqui da inclinação, você vai voltar sentando novamente alinhada, cabeça com o teto, ok? Mas a coluna sempre reta. Vamos lá, então, dez vezes. Inclina. Um. Dois. Mantenha a respiração sempre fluida, não tranca. Três. Quatro. Olhando sempre para frente. Cinco. Relaxa o seu pescoço, não tensione ele. Seis. Pés firmes no chão. Sete. Oito. Nove. E dez. Relaxa os braços, solta os ombros e vamos para o próximo. Agora, deitando de barriga para cima. Acomode-se bem aqui no chão. Relaxe o seu pé e mantenha ela em uma posição neutra. Relaxe os seus ombros, posicione bem as suas escápulas lá atrás. Relaxe aqui os seus braços na lateral com os dedos apontados para os seus calcanhares. O seu queixo, se precisar, leve levemente para dentro, para alinhar o seu pescoço aqui. Dessa posição, você vai elevar um pé e depois o outro. Só de fazer esse movimento, você já vai sentir que o seu abdômen já fica mais tensionado, certo? Então, aqui, você vai agora tocar com o pé no chão e retorna nessa postura de joelhos flexionados a 90 graus. E vai trocar. Um. Dois. Três. Se você sente dor nessa posição na sua lombar, uma opção é colocar as suas mãos aqui embaixo do seu sacro, mais ou menos, para te dar um posicionamento melhor, tirar essa tensão da lombar. Quatro. Cinco. Você pode experimentar das duas maneiras, com a mão embaixo ou na lateral e ver qual fica mais confortável para você. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez? Vamos lá, para completar dez em cada lado. Um. Dois. Relaxa os ombros, solta. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Perfeito. Retalna os dois pés no chão e descansa. Respira. Agora, para trabalhar ainda mais a ativação lateral aqui e também um pouco da parte anterior do seu tronco, nós vamos elevar as duas pernas do chão ao mesmo tempo. É essencial que você contraia essa região para dar estabilidade na sua pelve. Então, não deixe ela cair para frente ou para trás, ok? Lembrando que a sua mão aqui na frente é só de apoio, não é para você fazer a força aqui. Concentra. Então, agora, vamos elevar as duas pernas juntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Esse é um movimento curto mesmo, tá? Não se cobre demais. Seis. Sete. Respeita sempre o alinhamento do seu corpo. Oito. Nove. E dez. Vamos trocar de lado? Viramos aqui. E vamos posicionar. Cabeça aqui deitada em cima do seu braço ou a mão apoiada na sua cabeça. Certifique-se de estar alinhado. Cabeça, tronco, pelve, pernas, pés, ok? E vamos começar. Então, pernas esticadas, alinhadas com o resto do corpo. Mão dando suporte aqui na frente. Não esqueça que a força, a estabilização vem do abdômen, não do braço, não da mão. Ok? E vamos elevar as duas pernas do chão. Movimento curto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. E nove. Muito bem. Pode flexionar novamente os joelhos. Descansa. Se precisar, relaxa aqui a lateral do glúteo, que também trabalhou. E partimos para o próximo exercício. Você vai, então, realizar o movimento aqui de tirar uma das suas mãos do chão e esticar lá para frente. Retorna. E alterna. Se você estiver com o abdômen bem ativado, bem trabalhado, você não vai movimentar mais nada do seu corpo além das suas mãos. Se o seu abdômen não estiver ativado o suficiente, o que vai acontecer quando você retira uma das mãos do chão? É isso. Você cai. Você acaba trazendo o peso para o lado oposto, perdendo o equilíbrio. Ou então, acaba flexionando o cotovelos ou trazendo o bumbum para frente ou para trás. Perdendo esse alinhamento com os seus joelhos. Então, certifique-se de ficar completamente imóvel, olhando para o chão com a coluna alinhada e movimentar apenas os seus braços fazendo esse exercício. Um, dois, três, quatro, cinco, respira sempre, não tranca a respiração. Seis, sete. É lento, porque se você piser rápido, você perde toda a estabilização do seu tronco. Nove. E dez. E partimos para o último exercício. Mãos ficam lá na frente. Certifique-se que elas estão embaixo dos seus ombros aqui. E os seus joelhos agora, eles vêm um pouquinho mais para trás, além da linha do seu quadril. Então, você vai simplesmente jogar a sua pélvica para frente, deslocar ela para que você forme uma linha aqui, mas mantendo os seus joelhos no chão. Os seus ombros vão estar posicionados exatamente em cima dos seus punhos e você vai segurar na posição da prancha. Por um, dois, três, quatro, empurra bem o chão, força lá nas suas escápulas também. Seis, sete, oito, nove e dez. E assim, com esses cinco exemplos, que você pode fortalecer o seu abdômen, mesmo que você não consiga realizar as flexões de tronco. Aqueles abdominais mais tradicionais. Se você tem algum problema na cervical, na sua coluna, na sua lombar, que te impede de fazer esses tradicionais abdominais, você pode utilizar essas opções também. E se você quiser conhecer mais outros dez exercícios como esses, em que você consegue trabalhar o seu abdômen sem fazer a flexão do tronco, é só conferir lá na plataforma. Todas as informações estão nesse link aqui embaixo, que eu vou deixar disponível na descrição e também nos comentários. Muito obrigada por se movimentar junto comigo. Não esqueça, faça abdominal. O seu abdômen precisa estar forte. Todo mundo precisa trabalhar o abdômen para estabilizar melhor o tronco, cuidar melhor da postura. Nos vemos na próxima e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho